Boa tarde. Hoje vamos dar início à programação da parte da tarde, da nona jornada do grupo Ars, com a mesa redonda de escritores franceses nos periódicos brasileiros. Primeiro vamos ouvir Rose Rocha dos Santos, cujo trabalho se intitula Um Lado Oculto da História Literária, revelado pelos acervos da Fundação Biblioteca Nacional, o caso de Georges Onet, no Brasil. Rose Rocha dos Santos é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Letras de Analitinas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participa deste grupo de pesquisa desde 2019 e desenvolveu a pesquisa, começou a desenvolver essa pesquisa no nível da graduação sobre o escritor francês Georges Onet. E no mestrado que ela está cursando agora, ela se dedica especialmente à obra representada nos teatros brasileiros, desse escritor. Em seguida, vamos ouvir Daniel Augusto Pereira Silva, com o trabalho Jean-Laurent na imprensa brasileira, 1880-1920, escritos e escândalos. Daniel é doutor e mestre em teoria da literatura, literatura comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, bacharel em letras português e francês pela mesma instituição e realizou também lá sua especialização em tradução em língua francesa. De 2019 a 2023, foi professor substituto dos setores de letras francesas, tanto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quanto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E seus interesses de pesquisa são literatura fan de siècle na França, no Brasil, a recepção a autores franceses no Brasil, o grotesco literário e as poéticas negativas. Na sequência, vamos ouvir Eduarda Araújo da Silva Martins, com o trabalho Caso do Refus e a literatura de Emílio Zola na perspectiva dos jornais brasileiros. Eduarda é doutoranda em letras na latina, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com Bolsa Capes, e investiga textos publicados em periódicos brasileiros sobre a intervenção de Emílio Zola no Caso do Refus. Ela é mestre em letras latinas e vem desenvolvendo essa pesquisa sobre Emílio Zola no Brasil, desde sua licenciatura em letras português e francês. Atualmente, ela trabalha como professora de língua portuguesa na Rede Estadual do Espírito Santo, e já tendo sido professora substituta de letras no Instituto Federal Fluminense. Então, passo imediatamente a palavra à Rose. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. A minha comunicação será breve, pois temos uma longa tarde pela frente, mas eu espero que seja instigante. Hoje eu vou falar sobre Jorge Ané, como foi comentado. Nos periódicos brasileiros de fins do século XIX e início do século XX, há nomes como Jorge Ané da Silva e Jorge Ané de Figueiredo, pessoas nomeadas em clara alusão ao escritor francês Jorge Ané. No dia 17 de junho de 1908, foi publicada no jornal O Século, no Rio de Janeiro, uma notícia sobre uma missa de sétimo dia, a qual havia comparecido um dos homônimos de Jorge Ané. Cito. Resou-se ontem, como noticiamos, a missa do sétimo dia, por alma do inditoso farmacêutico Francisco Bernardo de Figueiredo Júnior, sendo o celebrante Frei Rogério. Estiveram presentes, entre outras pessoas, Jorge Ané de Figueiredo. Fim de citação. Alguns anos mais tarde, no norte do país, em 22 de dezembro de 1915, publicou-se uma nota social na coluna A Vida Mundana, do jornal Estado do Pará, sobre o aniversário de um outro Jorge Ané. Cito. Festejando ontem o seu natalício, o piloto fluvial, o senhor Jorge Ané da Silva, ofereceu aos seus íntimos um almoço, durante o qual foram trocados efusivos brindes. Fim de citação. Essas foram algumas das ocorrências que eu encontrei durante a minha pesquisa na Hemeroteca Digital, da Fundação Biblioteca Nacional. Já em episódio mais recente da história artística brasileira, tivemos um Jorge Ané Pontes, ator que interpretou o primeiro Visconde de Sabugosa, do sítio do Picapau Amarelo, personagem importante da literatura juvenil e presente no imaginário de várias gerações. Vocês podem ver, ali tem uma foto dele quando era criança, fazendo um comercial da Nestlé, e mais adulto como Visconde de Sabugosa. O pai do ator também se chamava Jorge Ané, pois sua avó era uma entusiasta do escritor. Como é dito no jornal online Cotia Agora, de São Paulo, de 5 de maio de 2015. Cito. Jorge Ané Pontes nasceu em 21 de setembro de 1931, na rua Frecaneca, em São Paulo. Na época, a família morava no bairro da Casa Verde. O nome foi um pedido da avó, que já havia batizado o pai de Jorge, com o nome Ané, depois que leu, no final do século XIX, o livro O Grande Industrial, do escritor francês Jorge Ané. Ao longo dos anos, o nome causou uma confusão entre amigos, que viram em um jornal que Jorge Ané, o francês, estaria em um novo filme no cinema, e perguntaram para o Ané brasileiro sobre o seu novo papel na telona. Outro amigo questionou sobre o que havia feito de importante na França para ter o nome de uma rua na cidade de Toulouse. Fim de citação. Ainda nos jornais do século XIX, há também um anúncio de exposição do Broche, Le Maître de Forge, criado a partir do romance mais conhecido de Ané. Cito. Acabam de chegar de Paris e acham-se expostos na joalheria dos senhores A. George Cairn e companhia, na Rua do Ouvidor, número 107, uns lindos e bem combinados broches, denominados Le Maître de Forge. Em Paris, tem tido este modelo de joias um grande êxito em atenção ao célebre romance de Jorge Ané. Convidamos, pois, as nossas elegantes a visitarem o referido estabelecimento. Fim de citação. O Gilmancio de Ané, em geral, tem esse apelo às senhoras. Então, talvez por isso, o convite às nossas elegantes para visitarem a exposição desse Broche. Com exceção do ator Jorge Ané Pontes, mais atual, esses são exemplos de referências contidas em periódicos brasileiros que demonstram o grande apreço de nosso leitorado por Jorge Ané e que ilustram a popularidade desse escritor francês no Brasil, principalmente entre 1881 e 1918, período que se estende do lançamento de Sérgio Panini, primeiro romance de sucesso do autor, até sua morte. Além disso, o romance Le Maître de Forge foi mencionado, traduzido como O Grande Industrial, em Canção da Tropicália, intitulada Mamãe Coragem, de Caetano Veloso e Torquato Neto, interpretada por Gal Costa, em 1968. Eu não vou cantar. Mamãe não chore, não tem jeito. Pegue uns panos para lavar, leia um romance, leia o Zira, A Morta Virgem, O Grande Industrial. É interessante notar que a Tropicália foi uma manifestação de contracultura na cena musical brasileira do século XX, com ascensão em meio à ditadura militar. Essa canção está contida em Tropicália ou Planos Exercenses, a capa do álbum ali, álbum icônico do movimento, com crítica à polêmica ideia de cultura de massas e aos avanços industriais, e à indústria cultural também. Esses temas se expressam nesse trecho, que faz referência a dois romances de sensação famosos na época, Eusira, A Morta Virgem e O Grande Industrial, sendo um deles a história de um burguês bem-sucedido na área de mineração de ferro, justamente o grande industrial Leométrico de Forge, de Jorge Ané. Essa menção da Tropicália inspirou ainda um projeto de performance audiovisual do cantor Lincoln Silva, desenvolvido desde 2007, que visa dar nova roupagem a músicas antigas, emulando a transformação proposta pela indústria. Cito, e esse texto eu encontrei no site desse músico, desse cantor. Performance audiovisual, desenvolvida desde 2007, o projeto consiste em regravar canções antigas, sambas, boleros, em formato de música eletrônica, experimental, com a participação de artistas variados, e transformar cada canção interpretada em material de performance, criação e projeção de vídeos, imagens e poemas. As canções são escolhidas por sua dramaticidade e possibilidade de subversão. Da versão original, se mantém apenas a letra. A entonação vocal é adaptada aos novos arranjos, misturando timbragens eletrônicas a instrumentos acústicos, captados digitalmente, e os vocais são trabalhados de forma experimental, com samplers, cortes e efeitos. Também há essa ideia do industrial. Ele pega as músicas e usa como uma espécie de matéria-prima e transforma em um novo produto final. Tem também essa ideia do industrial. Em 2018, a editora Pedra Azul, que se intitula editora de clássicos, relançou uma tradução de Le Métro de Forge como Amor e Orgulho. Poderia ser um resgate interessante. Mas se compararmos as análises em um famoso site de vendas de livros e e-books, Amazon, esse título conta com apenas 76 avaliações, enquanto Madame Bovary, por exemplo, conta com mais de 3 mil. E isso também se a gente pensa que nos dias de hoje, até foi comentado hoje mais cedo, tem a questão do marketing, de pagar youtubers, pagar bloggers para fazer resenha dos livros. Então, poderia ter sido um sucesso, mas a partir desse contexto, não. Percebemos, então, que Jorge Ané era muito conhecido em sua época, tanto pelo público como pelos críticos literários e de teatro, embora esses últimos nem sempre tivessem opiniões favoráveis. Mas, nos dias de hoje, excetuando-se esses exemplos citados e alguns trabalhos acadêmicos a mencionar, Jorge Ané, esse escritor se encontra praticamente desaparecido nas duas esferas, consumo e crítica. Sua notoriedade, em fins do século XIX e início do século XX, contrasta com o seu desaparecimento, principalmente no meio acadêmico atual, mas também em relação ao fraco conhecimento de sua obra por parte do público. Por que um autor cuja popularidade foi tão considerável desapareceria da história literária quase sem deixar rastros? E como os acervos podem nos auxiliar na redescoberta de parte dessa história literária esqueci? A partir da minha pesquisa, eu pude ver que a obra de Ané foi muito presente no Brasil. Pelo menos entre 1881 e 1918, o escopo dessa apresentação. Ao todo, recolhi 8.999 ocorrências do nome de Ané, quase 9 mil, e de algumas de suas obras. Foram 58 folhetins publicados e 4.226 anúncios, dos quais 1.870 anúncios de livros, 1.164 de peças de teatro, 498 de filmes, dentre outros tipos de anúncios. Além disso, há menções, citações, críticas e as curiosidades anunciadas antes com pessoas nomeadas a partir desse autor. O nome de Ané figurava em diversas sessões do jornal. Companhias dramáticas vieram da França, da Itália, de Portugal, da Espanha e da Alemanha para que representarem as adaptações da obra de Jorge Ané. Houve muitos elogios ao autor francês, mas também críticas. Algumas são positivas, ou quase. Como essa publicação no Correio Paulistano, periódico de São Paulo, em 10 de agosto de 1890, sobre o romance A Alma de Pedro. Cito. Lide um fôlego as belas páginas da nova obra literária do fecundo romancista. Pode-se dizer que A Alma de Pedro desdobra-se entre estes dois termos, a amizade e o amor. Dois temas, como veem os leitores velhos, velhíssimos, que Jorge Ané rejuvenesceu com o mágico poder do seu talento artístico. Montepin, Ponson de Terrain e outros possuíam o segredo dessa prestigitação literária, esse truque. Jorge Ané segue-lhes as pegadas num ponto. E esse é o prestigioso encanto com quem sabe prender o leitor às páginas de todos os seus livros. além dessa qualidade, o popular romancista francês possui ainda outras tomadas à manier da nova escola naturalista, de que é Coriféu, pioneiro, Émile Zola. De sorte que Jorge Ané dispõe de elementos literários para agradar ao burguês, assim como ao literato do mais fino paladar literário. Esse seria provavelmente o motivo pelo qual Jean-Marie Ceylan classificou Ané como literatura Romoyen em vez de Romance Popular como outros atores fazem. Essa dificuldade de classificar. Muitas vezes ele tem características, a obra dele tem características do Romance Popular e muitas vezes está atrelado, comparado ao realismo, ao naturalismo. A Náquio, embora lhe métrico, nem por isso, o popular romancista francês deixará de ser lido e relido por todos aqueles que apreciam a boa literatura. Fim de citação. Essa crítica é assinada por pseudônimo Miss Perfection. Eu não encontrei a pessoa mesmo, o crítico ou a crítica, mas ficamos com pseudônimo. A crítica seguinte é mais um questionamento. Cito. A geração moderna chama Vitor Hugo de gênio e traduz Vitor Hugo. Chama Jorge Ané de besta e traduz Jorge Ané em vez de mandá-lo pastar. É caso para largas meditações. Ou Jorge Ané não é besta ou os senhores Valentim Henrique Magalhães fazem arte apenas para ganhar dinheiro. É possível. Agora vale a verdade. Os dois artistas que extirparam do Dr. Ramon o drama que está fazendo meio mundo se derreter em lágrimas no São Pedro de Alcântara modificaram ao seu bel prazer o romance. Ó, manés de meus avós perco-me em conjecturas. Se o Ané é uma besta, por que o traduzem? Se é um gênio, por que o modificam? Fim de citação. Essa análise ilustra novamente a dificuldade de classificar a obra de Oné, de entender. De qualquer forma, a importância de Oné no Brasil e na França, como também acontecia com autores como Emile Zola e outros escritores da época, se demonstrava até mesmo em relação à opinião. Como podemos ver na entrevista reproduzida no Comércio de São Paulo em 18 de julho de 1894 sobre o champanhe. Cito. Por ocasião da exposição de horticultura e de viticultura de Epernet, houve quem se lembrasse de escrever a um certo número de homens célebres franceses pedindo-lhes a sua opinião sobre o vinho de champanhe. O Ané escreveu simplesmente Sermia difícil dar-lhe a minha opinião sobre o vinho de champanhe. Só bebo água. Fim de citação. Essa mesma enquete em que também aparece a resposta de Zola e que ele afirmou que tinha medo do champanhe foi publicada ainda no Diário de Pernambuco mais ou menos um mês depois e no Diário de Notícias do Pará em setembro do mesmo ano. Então foram três reproduções dessa mesma tradução da entrevista francesa. O Ané assim como os naturalistas escritores populares foram questionados quanto às suas ideias sobre o champanhe. Eram as celebridades da época que seriam formadores de opinião. Também encontrei o Ané e Zola mencionados em artigos sobre formação política e diversas outras situações relacionadas à opinião. Porém a popularidade de Ané que ultrapassava fronteiras não seria garantia de apreço pela crítica francesa da época que já havia decidido que Ané não era um bom romancista ou melhor que ele não era nem digno de ser chamado romancista bom ou ruim. Como disse Jules Lemaitre na Revue Politique et Littéraire revista francesa também chamada de Revue Bleue em que publicou cito tem o costume de entreter os leitores da revista com assuntos literários peço desculpas se eles falam hoje dos romances de Jorge Ané se esses romances estão fora da categoria literatura eles talvez não estejam fora da história literária fim de citação Essa crítica de Jules Lemaitre foi traduzida e reproduzida em jornais brasileiros mesmo junto a anúncios de peças de teatro eu costumo chamar isso de desanúncios estão anunciando querendo chamar as pessoas para a peça de teatro mas ao mesmo tempo colocam uma crítica em que o Ané é rechaçado Lemaitre foi o primeiro e muitos o seguiram como Anatole França cito Bem já que é necessário que eu julgue o senhor Ané como autor de romances eu diria na paz da minha alma e na serenidade de minha consciência que ele é do ponto de vista da arte bem abaixo do pior fim de citação esse ponto cidadão está se perguntando por que ela escolheu pesquisar é interessante notar como os dois demonstram uma certa exigência em falar de Ané o que eles fazem é contra gosto essa força maior que os obrigou a abordar esse autor seria o seu sucesso de público que tornava quase impossível contornar o assunto não menos importante é a colocação de Leumetre que menciona que pelo menos a história literária não excluiria Ané mas em certa medida excluiu se considerarmos que ele não faz parte do cânone nem dos manuais escolares como Zola por exemplo além disso o romance idealista estética qual a obra de Ané se adequaria principalmente de acordo com Jamar e Ceylan perdeu a batalha contra o naturalismo havia uma disputa entre esses contemporâneos até a gente vê pelas ocorrências em que os dois movimentos são mencionados juntos com frequência uma luta de forças no campo literário francês da época e somente o movimento sairia vencedor e como eram contemporâneos a comparação com os naturalistas era inevitável mesmo no Brasil e em relação a ganhos e vendas Onés se equiparava a eles como podemos ler no jornal do Recife de 13 de outubro de 1891 cito o autor mais lido dentre os vivos o mais vendável é Zola 100 mil exemplares de seus livros são vendidos anualmente Jorge Onés também atinge aquele algarismo o que prova que o público pagante não prefere esta aquela escola lendo o que lhe apraz as obras de Onés publicadas em fascículos populares atingiram o algarismo de 6 milhões 202 mil 800 exemplares fim de citação e ainda no século no jornal O Século do Rio de Janeiro em 15 de janeiro de 1916 em que se lê cito romances bem pagos disse que Afonso Dodé Afonso Dodé recebeu um milhão de francos pelo seu romance Sáf publicado em 1884 isto parece-nos exagerado pois representaria um milhão de exemplares vendidos ou mil edições de mil exemplares cada uma recebendo o autor um franco por cada exemplar era este o preço pago a Zola no período de sua grande popularidade e o preço de Jorge Onés cada um dos quais viu as edições de algumas de suas obras atingirem o número de duzentos e tantos mil o que para eles representava uma despesa de duzentos e tantos francos eu acredito que tem uma parte que falta ali da palavra então vocês puderam ver que Onés e Onés estavam geralmente equiparados tanto em volume de vendas tiragens como em relação ao dinheiro porém como explica Bourdieu há uma diferença entre a atribuição de capital econômico e de capital simbólico um confere notoriedade e o outro reconhecimento conceitos diferentes e que se relacionam a ideia de produção restrita e grande produção a notoriedade seguiria um processo de hierarquização externa ao campo literário pois se encontra no campo econômico medida pelo sucesso comercial vendas e lucro como vimos nessas últimas citações já o reconhecimento se daria pelos pares no processo de hierarquização interna em que são mais prestigiados os que menos cedem aos caprichos do público assim a aprovação ou não pela crítica literária se daria de maneira diferente talvez até inversamente proporcional à aprovação do público esse paradoxo coloca em evidência a importância das fontes primárias e seus acervos digitais na renovação das pesquisas sobre a vida literária de um país pois se considerássemos somente a narrativa que restou veríamos somente um lado da história literária o lado vencedor e não a luta de forças que foi tão importante na formação do campo literário como é hoje os acervos como o da FBN que nos serve de fonte de pesquisa por meio de jornais e revistas digitalizados pela Hemeroteca Digital Brasileira nos possibilitam enxergar para além do campo problematizando a sua própria construção e expandindo os horizontes dos estudos literários assim podemos acrescentar peças ao quebra-cabeça da história literária de modo a deixá-lo um pouco mais completo mesmo sabendo das limitações e impossibilidade de uma total reconstrução para concluir eu gostaria de citar e questionar Graça Aranha que escreveu em uma crítica sobre a obra de Jorge Ané publicada em 15 de junho de 1886 no jornal A Tribuna Acadêmica de Pernambuco cito como Jorge Sand e Octave Feier Jorge Ané terá sua época terá seus admiradores e apologistas porém mais tarde quando a posteridade lançar suas vistas sobre os romancistas do século XIX estes cometas esses cometas de luz ofuscantes desaparecerão e dominando como o farol o vasto espaço de 100 anos só se verá o vulto genial do imortal autor da comédia humana Balzac fim de citação sim Graça Aranha na atualidade ainda falamos de Balzac Balzac mas também falamos de Jorge Sand e graças aos acervos ainda falamos de Jorge Ané muito obrigada porque o pederco está lá o pederco está lá depois eu me acredito depois o controle ah sim tá obrigado acho que quer que eu vá até ir? acho que mais fácil né? eu vou até ir ok 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 Obrigado. Alô, boa tarde. Vou contar aqui o tempo. Bem, boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês. Cumprimento a Rosa e a Eduarda, com quem mais uma vez tenho a honra de dividir uma mesa. Eu não estou vendo o meu slide, vou tentar passar aqui, então se tiver algum problema vocês me avisem. O título do meu trabalho é Jean Laurent na imprensa brasileira, 1880-1920, Escritos e Escândalos. Ao publicar em 1956 seu estudo sobre a vida literária brasileira nos anos 1900, o crítico Brito Broca parece se surpreender com a quantidade de vezes em que menciona o nome de Jean Laurent na sua obra. Após mais de 300 páginas, ao longo das quais fizeram uma dezena de citações ao escritor francês, ele decide incluir uma longa nota de rodapé sobre o autor, a fim de melhor situar o leitor. Nela, revela discrepância entre a popularidade de Laurent, entre nossos ficcionistas do período, e a posteridade de seus textos, que considera obliterados tanto na França quanto no Brasil. E aí eu passo a citação. O nome de Jean Laurent, que tem figurado tantas vezes nas páginas deste livro, parecerá estranho à maioria dos leitores. É um escritor inteiramente esquecido, mesmo na França. Pergunte-se a nossos escritores que já dobraram a casa dos 50, quem foi Jean Laurent, e todos se lembrarão. Encontrando-se nesse número, naturalmente, um agripino greco. Foi João do Rio quem mais contribuiu para a vulgarização do autor do Messias de Focas no Brasil, deixando-se influenciar por ele não somente nas crônicas e nos contos, como nas próprias atitudes, no tipo que posava com a intenção preconcebida de chocar, de irritar o ambiente. Para a compreensão do próprio João do Rio e do nosso 1900 literário, parece-nos indispensável recordar em poucas linhas a figura e a obra de Laurent. O diagnóstico de Broca chama a atenção por três motivos. Primeiro, porque indica, sem hesitar, como os escritores de meados do século XX, mesmo uma figura de prestígio, como Agripino greco, o crítico, estavam familiarizados com o nome de Jean Laurent, uma personagem não canônica das letras francesas, e cuja carreira fora marcada por diversas polêmicas. Segundo motivo, porque o associa imediatamente a João do Rio, também conhecido por sua produção cronística decadente e pela prática do jornalismo. E terceiro, porque apresenta uma recepção não apenas à obra de Laurent, mas, sobretudo, à sua figura, que teria inspirado comportamentos chocantes e desagradáveis, e na perspectiva de Broca, imitados pelo autor carioca. A avaliação de Broca nos sugere, portanto, a relevância de Jean Laurent para a vida literária brasileira do início do século XX. Nesse sentido, explorar a recepção do escritor francês no Brasil é uma forma de entender também a literatura produzida aqui. Outras pesquisas mais recentes, como as de Marcos Salgado, Luciana Tavares e Fabiano de Azevedo, têm reforçado essa percepção, destacando em especial os diálogos estilísticos e temáticos indistentes entre a obra do francês e a de João do Rio. Tais investigações se pautam especialmente por comparações entre os crônicos, os contos, as crônicas e as figuras de ambos os escritores. Além desse método de análise, Azevedo identificou no acervo do Real Gabinete de Leitura, Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, a presença de diversas obras de Laurent que vieram do espólio de João do Rio, ou seja, que compunham a Biblioteca de João do Rio. Afim de expandir o que sabemos sobre o assunto, eu busquei outro tipo de fonte de metodologia, tomando o acervo de periódicos da Biblioteca Nacional como base principal dessa investigação, para ver, então, a recepção de Jean-Lohan no país entre 1880 e 1920. Dois critérios pautaram a minha escolha por esse recorte temporal. Inicialmente, eu levei em consideração o início da carreira de Laurent como escritor, que acontece em 1880. Nessa década, ele intensifica as viagens de sua cidade natal, Feicão, na Normandia, a Paris, para se integrar aos meios literários da capital. É em 1882, por exemplo, que ele publica o seu primeiro livro, uma recolha de poesias, intitulada Le Son de Dieu. E é também quando passa a contribuir para pequenas revistas, dentre elas Le Decadon e Le Chat Noir. Em seguida, mesmo considerando o falecimento do escritor em 1906, eu pude constatar que seus escritos continuam a ser comentados na imprensa brasileira ainda por muitos anos. E esse é também o período de 40 anos com os quais eu tenho trabalhado no mestrado e no doutorado. O trabalho que eu apresento hoje, ele está em fase inicial, eu diria até inicialíssima. Ele tem pouco mais de dois meses e é, portanto, mais panorâmico do que analítico. Ele se insere num projeto maior de investigação das relações entre a literatura decadente francesa e a brasileira, por meio tanto da comparação formal de textos, quanto de análise de críticas, traduções e recepção de autores. Esse é um esforço cada vez mais perseguido por pesquisadores de diferentes partes do mundo que buscam demonstrar como a literatura decadente circulou e foi lida internacionalmente. Em termos quantitativos, as menções da Jean-Lohan na imprensa brasileira a partir do acervo da Hemeroteca Digital são as seguintes. De 1800 a 1889, houve sete ocorrências. De 1890 a 1899, trinta e uma. De 1900 a 1909, oitenta e quatro. De 1910 a 1920, cento e vinte. Elas se deram em três estados brasileiros, Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Esses números, eles comportam naturalmente algum grau de imprecisão e devem ser tomados com cautela, pois, como a gente sabe, há ocorrências que se repetem, há disparidades também no acervo disponível para cada década, e, além disso, há constantes atualizações no sistema de periódicos da biblioteca. Além do mais, há, às vezes, inconsistências no sistema de identificação de palavras-chave. E também há a possibilidade de outros textos de Lorrain terem circulado com pseudônimos, como um dos seus pseudônimos mais famosos, Rétif de la Bretonne, que eu ainda não pude verificar. De toda forma, esses dados servem para dar a dimensão dessa recepção que numericamente não se aproxima de Zola ou Adionet, não chega perto das quase nove mil ocorrências que a Rose encontrou, que, por um lado, facilita o meu trabalho. Ela não fica tão distante, no entanto, das menções a, por exemplo, o Ismael nesse mesmo período. À primeira vista, parece ser o caso, então, de um autor lido e comentado por um conjunto restrito de escritores brasileiros, mas, como veremos, em contextos e consequências relevantes. A gente passa agora para os escritos de Lorrain, a sua literatura. As menções da imprensa brasileira Lorrain chamam a atenção pela quantidade de obras do autor que são indicadas em críticas, anúncios de venda, de livros, notícias de publicação e breves recensões. Ao todo, nesse período, elas chegam quase a um número de 30, mais precisamente, 28 obras de diferentes gêneros são referenciadas. O escritor é tratado como poeta, cronista, romancista, contista, dramaturgo e até libretista. Sua produção no teatro ganha bastante destaque no final do século XIX, mas já nos primeiros anos do XX, são seus textos em prosa, sobretudo os volumes de conto que ficam em primeiro plano. É importante notar ainda que essa recepção data desde os anos 1880, quando Lorrain ainda iniciava sua participação nos grupos decadentes na França. Na Tribuna Liberal do Maranhão, em 1888, há um ensaio assinado por Gama Rosa em que se descrevem as ideias, os membros e alguns dos textos publicados no periódico Le Decadent. Lorrain está citado, está listado corretamente entre os colaboradores da revista. Essa é, portanto, uma recepção muito contemporânea das atividades decadentes na França, pois o Decadent duraria de 1886 a 1889, e a crítica que eu menciono é de 1888. Então, os escritores brasileiros e intelectuais estavam bastante atentos a esses lançamentos literários na França e acompanharam as publicações de Lorrain do início da sua carreira até o final da sua vida. É digna de nota também uma crônica de João do Rio publicada na Gazeta de Notícias em 1903, intitulada O Brasil Lê. Nela, o escritor transcreve trechos de conversas com alfarrabistas e proprietários de livrarias cariocas para saber se os brasileiros estavam lendo e qual tipo de obra prefeririam. Ao entrar em contato com o livreiro Jacinto da Livraria Garnier recebe a seguinte resposta, que se tomarmos o relato como fidedigno sugere certa popularidade de Lorrain no país. Eu cito, vende-se cada vez mais. E o livro estrangeiro? A tendência para os estudos sociais, para os estudos fisiológicos, para as monografias rápidas que instruem. Livros de idealização, romance ou poesia, só com a reclama estrangeira. O Brasil recebe a maioria desses romances antes deles aparecerem em Paris, mas naturalmente acompanha o gosto da cidade de luz. É enorme a voracidade dos brasileiros para os livros que cheiram à carne, que contam nudezes de perversidade sexuais. O Iri, o Jean Laurent são dos mais lidos hoje. Para satisfazer a fome insaciável, mandamos buscar o livro com fotografias, os álbuns, as literaturas mórbidas. Os escritores conhecidos continuam, porém, tendo grande venda e mandam-se buscar teatro, peças, críticas. Anos depois, contudo, em 1913, o gerente da livraria Garnier, Emile Lizar, daria uma entrevista para o Correio da Noite do Rio de Janeiro a fim de responder ao mesmo tipo de questão. Ele afirma, e eu cito, dois autores muito finos, Romilio Gourmand e Jean Laurent, só são lidos por um número reduzido de intelectuais. Fecho a citação. Nessa diferença de visões, podemos supor ou uma mudança no público leitor de Laurent, ou, o que me parece mais provável, pelos dados da própria imprensa, podemos julgar que suas obras, de fato, foram lidas por um grupo restrito, mas de prestígio, formado por outros escritores, críticos e jornalistas. De todo modo, desde 1896, há algumas traduções de textos de Laurent publicados na imprensa brasileira. Ao todo, formam um conjunto de dez escritos vertidos para o português, integral ou parcialmente. Em sua maioria, são contos e crônicas, esteticamente bastante diferentes entre si, que apresentam experiências de viagem, dramas urbanos, narrativas picantes, fantasias e lendas, além de histórias tipicamente decadentes. Em 1896, publica-se a tradução de uma crônica de Laurent chamada Os Neurastênicos, numa sessão do Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro, dedicada à imprensa estrangeira, que é assinada com o pseudônimo Alter Ego, atribuído ao português Jaime de Seguier. Dois anos depois, em 1898, outra crônica do escritor surge, desta vez no Correio de Minas, também em sessão assinada por Seguier, que trata da viagem do Kaiser alemão à Veneza. E a cidade de Veneza, ela vai ser bastante comentada na obra de Laurent, em crônicas, o que também costuma ser lembrado pelos brasileiros. Eu suponho que essa segunda crônica, ela tenha aparecido primeiro no Jornal do Comércio, e em seguida ter publicado pelo Correio de Minas, mas ainda não consegui encontrá-la no periódico daqui. No mesmo ano, o trecho de uma outra crônica de Laurent sobre suas viagens na Itália são publicados no Resistente de Minas Gerais, sem autoria da tradução indicada. Em 1901, há um caso bastante interessante sobre o qual falarei logo mais, que é uma recensão sobre o principal romance decadente de Laurent, Monsieur de Focasse, lançado em 1901, naquele mesmo ano, na França, e que tem alguns parágrafos traduzidos e publicados no Correio da Manhã do Rio de Janeiro. Em 1902, ainda nesse mesmo periódico, traduzem o conto A Princesa Otília, também sem indicar tradutor. E se até aqui as traduções estiveram mais concentradas no sudeste do país, a partir de 1902, espalham-se para outros estados. Há, por exemplo, a publicação do conto O Palácio de Neve, na pacotilha do Maranhão, com tradução de Astolfo Marques. Em 1903, o conto A Escolha de um Marido é traduzido no Diário de Pernambuco. E essa é a tradução do conto Le Chois d'Anmarie, presente L'Ecole des Vieilles Femmes, de 1905, obra de Laurent. Em 1905, o Diário do Paraná publica O Preço de um Noivo, também sem indicar o nome do tradutor. Finalmente, duas traduções aparecem no Jornal do Brasil. Em 1909, na Semana do Carnaval, publicam o conto Um Baile de Máscaras, um texto plenamente inserido na poética decadente e cuja ação também se passa durante festejos carnavalescos. E depois, eu encerro a minha tabela com a tradução de Maria Natividade Femmes, não sei exatamente se o sobrenome dela está, é esse mesmo, mas no jornal é com F, Femmes, o conto A Bela Turca publicado em 1911. O acervo de periódicos traz outra informação muito importante sobre as traduções de Laurent no Brasil. Em setembro de 1911, anuncia-se, na opinião pública do Rio Grande do Sul, a venda do livro de contos O Crime dos Ricos em português. E é um livro de contos que foi publicado por Laurent em 1905. Ele seria vendido tanto pela livraria comercial, que faz menção ao almanac da editora portuguesa Bertrand, quanto pela livraria americana. Essas recomendações recebem o curioso título de uma obra também anunciada na lista e atribuída a Madame Dracoputini, que é Tudo que as meninas solteiras e senhoras casadas devem saber. Ao longo dos anos subsequentes, O Crime dos Ricos seria anunciado igualmente em jornais de Pernambuco. Muito provavelmente, eu suponho, ele também circulou no Rio de Janeiro. Essa, então, é uma tradução portuguesa publicada em Lisboa em tradução livre de Moraes Rosa conforme eu assiná-lo nessa segunda imagem ali com a mãozinha vermelha. E aqui eu mostro para vocês também a capa da edição francesa que dá um pouco o tom do conteúdo da obra. Bem, ainda um fenômeno curioso em torno dos textos de Laurent e sobre o qual a professora Orna comentou brevemente mais cedo em relação ao João do Rio. Durante os anos de 1914 e 1915 foram publicadas mais de duas dezenas de citações a frases do escritor traduzidas para o português tanto no Correio Paulistano quanto na revista Fonfon do Rio de Janeiro. São frases retiradas do seu contexto original sem indicação da obra da qual derivo e elas se tornam então um conjunto de máximas de sentenças com reflexões sobre quaisquer assuntos a vida o amor a paixão o vício até mesmo o caráter do povo russo. Em geral elas são terminadas com reticências e constituem frases de efeito que reforçam um aspecto provocante dos textos de Laurent. Para ilustrar eu trago aqui à esquerda algumas delas. A primeira A volúpia não é talvez se não o sorriso da dor reticências A estupidez da gente me revelou a beleza das paisagens Um homem que se parece conosco nos compromete sempre É uma alegria feroz a que certos velhos têm em constatar a morte dos outros em torno da sua verde senilidade Pior que o medo de morrer é o horror de viver Elas circulam de um periódico para o outro em retomadas constantes dessas que eu chamo de cápsulas de sabedoria mundana Frases de efeito Faz um Twitter da época Eu passo agora ao caso que eu comentei há pouco O caso de Messias de Focasse É um dos principais romances de Laurent e obra fundamental da literatura decadente francesa Ele é anunciado na imprensa da França em julho de 1901 No mesmo ano apenas quatro meses depois em novembro o Diário da Manhã do Rio de Janeiro publica uma breve recensão sobre o romance incluindo a tradução de parágrafos A obra será mencionada algumas vezes em crônicas de João do Rio em comentários críticos sobre João do Rio bem como em paráfrases e textos satíricos diversos Aqui nós podemos ler o que se diz sobre Messias de Focasse no Brasil nesse artigo do Diário da Manhã que destaca a originalidade do romance e seu aspecto transgressivo Eu cito Messias de Focasse de Jean Laurent é um livro de feitiçarias Esse senhor Focasse é um homem que anda à procura de um olho verde e que se torna assassino irritado por ver que a vida não corresponde aos nossos sonhos Até aí nada de extraordinário Mas o que dá esse livro a sua feição original é o meio furiosamente feiticeiro em que evolui seu herói Hipnotismo nevrose bruxedos magia filtros perturbadores venenos dissolventes embriaguez delirante e terrível decomposições morais tudo aí se encontra um modelo de visão fantástica e macabra No periódico A Província de Pernambuco em 1910 M. Magalhães assina o que chama de Paráfrase de Messias de Focasse Sob a forma de um poema Então ele faz um poema que serviria como paráfrase do romance Nesse poema um jovem poeta que se define como anormal revela seu profundo mal estar com a existência que teria sido suscitada pela leitura de um livro de Mousset Ao longo de quatro estrofes ele confessa nunca ter realmente amado as mulheres e ter perdido seus dias para citar suas palavras nos antros e precipícios e na cidade dos vícios O conteúdo do texto e a intertextualidade explícita com o romance de Laurent reforçam o tema da sexualidade atormentada aqui tomada numa dimensão trágica de perdição e profunda alteridade Eu trago a primeira estrofe para indicar o tom geral desse poema e aí eu cito o poema diz esse poeta atormentado Não sei bem definir a minha alma de esfinge e esta desilusão que atroz me cerca e cinge Há algo de mim de esquisito estranho e complicado como viver sob esse incertíssimo estado Os sonhos maus e que espantam bem por certo agradam-me Ando já de um abismo bem perto Olha a vida sorrindo e ao mesmo tempo o ceísmo Sim, porque já estou nas bordas de um abismo Leio o meu sé e choro E por que lendo hoje o poeta que nunca li sinto essa angústia tão secreta Que alma me fere em seus mais íntimos refolhos Porque se enchem assim de lágrimas meus olhos Livro Por que te abri Porque assim tão sentido Eu estremeço e sofro e vibro como ouvido Meu coração Por que está cheio de enganos E eu que nunca chorei uma vez em vinte anos Num outro registro à direita satírico Está uma outra história mais cômica chamada O meu jovem amigo não assinada que a Fonfon publica em 1915 O narrador dessa história apresenta um de seus amigos que apesar de não ter nenhum dinheiro faz de tudo para parecer chique Esse personagem veste roupas de outras pessoas usa luvas amarelas extravagantes decora frases com palavras de inglês e do francês apesar de falar muito mal os dois idiomas No texto o nome de Jean Laurent é mencionado como o autor preferido desse personagem Além disso tal qual o escritor francês ele se diz admirador dos pintores Gustave Moreau e Bernie Jones Em determinado momento da narrativa depois de encontrar por acaso o narrador numa situação embaraçosa o jovem amigo é retratado como um leitor de Monsieur de Focasse o que parece ser uma chave de interpretação para o seu comportamento extravagante e efeminado Eu cito esse trecho Depois que lhe aconteceu essa desgraça esse encontro com o narrador anda a evitar-me diariamente Hoje porém encontrei-o no bonde e paguei-lhe a passagem Voltou-se para ver quem era na esperança talvez que fosse um homem chique e deu de cara comigo açucarou o olho bambu e com o indicador de mão que segurava um exemplar broxado de Monsieur de Focasse fez uma leve cosga no ar em minha honra A recepção a Jean Lorrain passa por recorrentes comparações e menções a João do Rio também na imprensa brasileira Em muitas ocorrências sobretudo nas críticas a obras do autor carioca discute-se o tema da imitação a tal ponto que alguns comentadores classificam o Rio como um Lorrain carioca Fica patente que as análises sobre a carreira do francês são feitas muitas vezes a partir dessa associação o que também vale no sentido contrário para a própria trajetória literária de João do Rio É comum que as críticas se expandam para as biografias para a vida dos autores seja na proximidade de seus nomes artísticos Paulo de Vival se torna Jean Lorrain Paulo Barreto assume o pseudônimo nome artístico de João do Rio seja pelas escolhas vestimentares dos dois seja na afirmação de que ambos teriam comportamentos homossexuais ou num registro menos específico transgressivos cria-se uma espécie de tríade literária muito convocada para explicar as obras desses dois escritores Oscar Wilde Jean Lorrain e João do Rio estariam afinidade na literatura em suas sensibilidades artísticas em suas posturas públicas e também no campo da sexualidade em alguns momentos essa tríade se expande e outros escritores são incluídos há um escritor brasileiro chamado João de Minas que é descrito como o João do Rio mineiro e portanto um Jean Lorrain de segundo grau e também o espanhol António de Hoyos é também tratado como um desses escritores que forma essa constelação decadente essas relações ficam evidentes em diversos textos da imprensa e trago aqui dois deles que são bastante representativos o primeiro à esquerda é do escritor Elísio de Carvalho que também produziu obras afins à poética decadente e que prepara um longo perfil crítico de João do Rio para o Correio Paulistano em 1906 ele reforça essas relações de muitas camadas entre Wilde Lorrain e o Carioca eu cito Paulo Barreto lembra numa flagrante analogia Oscar Wilde o poderoso criador do Portrait of Dorian Gray e Jean Lorrain este último sobretudo com quem tem afinidade de caráter e forte semelhança como significação literária a influência do bizarro artista de Maison Filibert e de Messias de Focas é forte evidente e palpável apesar de todas as denegações contrárias os livros de João do Rio no estilo na forma na composição e nas ideias lembram a cada passo o mais célebre dos cronistas parisienses o próprio João do Rio comenta a questão numa crônica institulada não por acaso imitação em 1916 ou seja dez anos depois da morte de Lorrain e após o perfil de Carvalho no texto que se estabelece como um diálogo entre o escritor e um de seus colaboradores um de seus conhecidos na verdade ele busca se afastar dessas leituras vou então para essa conversa um cavaleiro disse um dia que parecia Jean Lorrain tu pareces tanto um Jean Lorrain como a Praia da Saudade com a Torre Eiffel a meio de dizer que não parece Jean Lorrain passei a ser a cópia do Oscar Wilde filho ou seja Jean Lorrain vamos agora para a figura de Lorrain para os escândalos que envolvem essa personalidade tão polêmica das letras francesas se a produção literária de Lorrain é tratada na imprensa do nosso país desde as suas primeiras participações nos grupos decadentes também um grande destaque suas primeiras polêmicas até o momento a primeira referência ao escritor que eu identifiquei data de 1887 no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro nela narra-se o duelo com espadas entre Lorrain e o escritor René Meserrois por conta de um artigo de imprensa em que Lorrain descreveu Meserrois como um corruptor de meninas num dos tantos de seus textos dedicados a atacar reputações ao longo de sua carreira o francês se envolveria em duelos com outras figuras sendo uma delas Marcelo Pusta numa disputa em 1897 que felizmente terminou sem vítimas o caso de Meserrois parece ter interessado a imprensa brasileira menos pela celebridade dos escritores e mais pelo fait divers de um duelo entre homens de letras europeus já que Lorrain ainda não era muito conhecido no país há outros casos de repercussão no Brasil que listo aqui brevemente em 1892 Xavier de Carvalho correspondente português em Paris destaca no país o caso da multa ao OICU de Paris ao Gilles Blas por terem publicado os contos de Lorrain julgados como um ataque contra a moral o ano de 1903 trouxe uma polêmica importante na vida do autor o processo da pintora Jeanne Jacquemin contra ele pois Lorrain escreveu um portré uma crônica julgado difamatório pela artista e de fato era difamatório o resultado dessa disputa judicial é noticiado no Brasil pelo Correio da Manhã do Rio de Janeiro e pela Federação do Rio Grande do Sul que é a derrota judicial de Lorrain e ele é obrigado a pagar uma multa bastante alta de mais de 50 mil francos em 1905 nova polêmica com consequências judiciais e repercussão no Brasil Lorrain é acusado de plágio pelo jornalista Jorge Daniel em razão da publicação da crônica reportagem La Tournée de Granduc esse jornalista afirma que o texto é dele e Lorrain diz não, essa é o mesmo me ofereceram e eu assinei apenas fiz um acréscimo que foi cortado pelo editor ele é condenado por plágio bem no ano seguinte em 1906 em 30 de junho Lorrain falece em Paris e os jornais brasileiros publicam seu obituário no país do Rio de Janeiro por exemplo descreve e aí eu cito as expressões ele é descrito como um sujeito meio maluco que resolveu fingir de tipo esquisito e representar tipos doidamente degenerados ainda que o descreva também como um escritor superiormente aparelhado precioso e raro de estilo fino o obituário se encerra com o seguinte comentário trajava com originalidade e tinha modos refinados e fantásticos e por isso corriam a respeito de sua moralidade boatos vergonhosos é curioso notar que nesse em outros obituários essas polêmicas que foram noticiadas no Brasil e bastante comentadas não são mencionadas na verdade o que vale a Jean Lorrain uma avaliação negativa uma condenação moral são esses boatos vergonhosos acerca do seu comportamento e de sua sexualidade a suposta imoralidade de Lorrain foi constantemente referenciada na imprensa brasileira destaco aqui uma espécie de índex de cito vocês encontram essa informação na página esquerda no alto um índex de romances maus perigosos ou inúteis para a generalidade dos leitores que foi publicado na revista Vozes de Petrópolis de orientação religiosa católica em 1920 entre os textos selecionados descritos como novos romances franceses temos alguns de autores que publicaram obras decadentes como Rachida Jean-Berthorois e Octave Mirbault e vemos ali na mãozinha indicada o volume de Lorrain Le Crime des Riches à direita que é classificado entre parentes como ignóbio ao final do rol de romances a serem evitados e uma lista de romances bastante disparatada tem livros de Colette Henri de Rigny e até do britânico H.G. Wells que bem não produz romances franceses o autor da lista afirma que e eu cito a informação final para esses livros não há necessidade de análise basta denunciá-los e denunciá-los é um dever de cristão estas obras tratam tão somente dos instintos brutais da humanidade por isso mesmo são pouco literários sendo que a fisiologia presta-se pouco aos recursos da arte em uma palavra são obras imorais o que me espanta é que para quem deseja fazer uma lista de romances a serem condenados a não serem lidos o autor dessa lista parece realmente ter se dedicado a leitura de mais de 80 romances franceses bem essa exposição de parte dos dados que levantei nos últimos dois meses me permite constatar que também na imprensa brasileira a obra de Laurent foi referenciada em sua variedade tanto em contos crônicas e romances quanto em textos teatrais há naturalmente um destaque maior a sua produção em prosa sobretudo a mais próxima da poética decadente os próximos passos dessa pesquisa são os seguintes primeiro eu gostaria de analisar as traduções publicadas na imprensa e a que circulou no Brasil o crime dos ricos para verificar como foram feitas e o que orientou as escolhas tradutórias eu segundo a relação entre a obra de João do Rio e Jean Laurent me parece ainda mais profícua e complexa quando analisamos os textos da imprensa merecendo a meu ver um estudo à parte e finalmente pretendo examinar como a biografia de autores decadentes como a de Jean Laurent especialmente nesse tema da sexualidade influenciou a percepção crítica sobre essa literatura o caso de Oscar Wilde na Inglaterra parece exemplar nesse sentido que depois de seu processo as pessoas começam a se afastar os escritores se afastam da qualificação de decadente por medo de serem associados ao Wilde e eu penso também que esse mesmo tipo de procedimento pauta a recepção ao Laurent e finalmente eu vou me aprofundar nesses dados que hoje eu apresentei de uma forma bem panorâmica aqui vocês encontram as diferenças do trabalho e os meus contatos muito obrigado boa tarde boa tarde a todos gostaria de agradecer aqui a oportunidade e informar que eu tive um problema técnico com os meus slides infelizmente o meu pendrive não foi reconhecido pelo computador eu enviei o e-mail mas eu não sei se eles vão receber aí a tempo aí eu não sei se eu posso começar ok um minuto ok Obrigado. 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 Muito obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha pesquisa sobre a relação entre literatura de Emílio Zola e o caso Dreyfus. Então, a minha comunicação de hoje se intitula O caso Dreyfus e a literatura de Emílio Zola na perspectiva dos jornais brasileiros. E eu vou fazer a minha leitura. No final de 1897, olhos do mundo inteiro, inclusive do Brasil, voltaram-se para a França, cuja imprensa dera palco para acontecimentos que se desdobraram como um romance folhetinesco. O julgamento de um oficial de origem judaica, condenado no final de 1894, estava sendo questionado três anos depois por um dos maiores escritores de língua francesa da época, Emílio Zola, que escrevera um artigo estentório no dia 13 de janeiro de 1898, intitulado Jaquiz. Seu objetivo era lançar luz sobre o erro judiciário, do qual Alfred Dreyfus havia sido vítima. A imprensa brasileira publicou inúmeros artigos e notícias sobre o caso, nos quais o nome de Zola aparecia com frequência. O escritor ganhou destaque de tal modo que muitos artigos foram escritos exclusivamente para analisar a sua atuação no caso Dreyfus. A medida que examinamos os periódicos da época, notamos que, diferentemente do que aconteceu, do que ocorreu na França, que, conforme aponta Christophe Charles, no livro Le siècle de la presse, teve um processo paulatino de adesão à revisão do processo que condenara Dreyfus, A imprensa brasileira acolheu amplamente o escritor em sua defesa do capitão desde o início de sua campanha, com exceção de poucos jornais de posicionamento mais conservador. O reconhecimento da figura de Zola como chefe de fil do naturalismo é destacado na maioria dos artigos de imprensa e é expresso não apenas como um fato, mas como uma forma de validar a revisão do processo. Não por acaso, em notícias e artigos publicados de norte a sul do Brasil, sobre o caso Dreyfus, o nome de Emile Zola aparece sendo referenciado com qualificadores que ressaltam sua envergadura no campo literário. E ali eu coloquei apenas algumas rubricas que foram dedicadas especialmente ao caso, né, e que apareceram em todo o Brasil. Na região sul do país, por exemplo, um jornal que se destaca é a República. Esse órgão oficial do Partido Republicano em Curitiba publicou em 31 de maio de 1898 uma carta da revista Clube Curitibano dedicada, abrem aspas, ao glorioso mestre do naturalismo. A carta é uma manifestação de apoio a Zola por parte da mocidade literária daquela região e uma forma de protesto contra a atitude, contra, abrem aspas, a atitude incompreensível da França, condenando o extraordinário mestre do naturalismo a uma pena cruel e injustiça, injustíssima. A missiva segue com uma sequência de elogios sobre a capacidade literária de Zola, abrem aspas, nós, a geração de hoje, não palmilhamos já o suco profundo e brilhante cavado pelo glorioso ciclope da observação e do experimentalismo em arte. Todavia, não poderemos nunca esquecer esse lutador sempre digno. Fecham aspas. Ao mesmo tempo que o clube se refere a Zola por meio de uma posição no campo literário, como a gente viu, glorioso mestre do naturalismo, ou pela característica de sua estética, o glorioso ciclope da observação e do experimentalismo em arte, o adjetivo glorioso destaca o acúmulo de capital simbólico do escritor. A carta retoma ainda a trajetória literária de Zola no campo literário como um, abrem aspas, lutador sempre digno, fecham aspas, ou seu temperamento combativista. Referindo-se aos embates travados ao longo de sua carreira em defesa do naturalismo e da verdade na arte. Os argumentos de defesa usados pela mocidade do clube curitibano são pautados nos aspectos literários da obra do escritor. Já na região norte do país, o periódico O Pará, que circulava em Belém, publicou um artigo de seu correspondente em Portugal, Antônio Cruz, o Momo, na rubrica Cartas da Leymar, no dia 19 de novembro de 1898. Após a descoberta do Faux-Henri e do suicídio de seu falsário. O articulista faz uma longa análise do caso, ressaltando os erros do exército, o antissemitismo na França, o sofrimento de Dreyfus na Ilha do Diabo, e retoma os principais acontecimentos do caso. Ao final, declara, abrem aspas, Emílio Zola, o mais brilhante espírito da França moderna, tanto se convenceu da inocência do pobre Marte da Ilha do Diabo, que veio a público com a sua famosa Jaquis. O aposto para se referir a Zola é uma maneira elogiosa de enfatizar sua inteligência, sua coragem, e sua importância na luta contra a injustiça. A região sudeste também destaca os valores literários de Zola no seu combate à injustiça. Em 29 de outubro de 1899, após o perdão presidencial dado a Dreyfus por Emílio Lubé, O País, um dos periódicos de maior circulação do Rio de Janeiro, de tendência republicana, lança o artigo Zola e a Justiça, assinado por Félix Bocaiuva, advogado, jornalista e poeta, que atuou em São Paulo e no Rio de Janeiro, antes de se tornar o secretário da Alegação Brasileira, junto ao governo francês. Ele elenca, abrem aspas, a fina flor dos cavaleiros andantes desse século, brandindo a lança em prol da justiça e da verdade. Fecham aspas. Dentre os primeiros que defenderam Dreyfus, cita o escritor francês Bernard Lazard, que, a pedido da família de Dreyfus, reuniu os fatos do erro judiciário e publicou mais tarde o livro La Fête Dreyfus et Neuré Judiciaire, e o jornalista, escritor e advogado brasileiro, Rui Barbosa, que escreveu um artigo enviado de Londres no dia 7 de janeiro de 1895 para o Jornal do Comércio, questionando o julgamento de Dreyfus. No entanto, é a figura de Zola que é destacada nessa batalha pelo articulista. E cito o Félix Bocaiova. Outros e outros foram surgindo de todos os lados até aparecer na arena o vulto de Emílio Zola, o extraordinário campeão do romance realista, que, com o peso de sua reluzente armadura, caiu em cheio sobre os vícios do famoso processo e aos golpes de seu passante estilo, conseguiu que a revisão se tornasse um fato. Fim de citação. O nome de Zola é mais uma vez atrelado ao sucesso literário e também à sua postura de combate. Nesse trecho, fica evidente que o articulista associa a trajetória literária de Zola ao sucesso no caso de Dreyfus. Declarando ainda, abrem aspas, o grande romancista entrou em campo com a mesma lucidez triunfal com que empenhara as lutas homéricas da sua escola. Fecham aspas. O texto segue analisando a estética de Zola e seus combates literários, citando alguns de seus romances, como La Samoire, Lourdes, Rome e Paris. Na região nordeste, o Madrigal, periódico da Sociedade Literária de Maceió, publica em 5 de novembro de 1899 uma crônica assinada por Heráclito Lucívo, que termina com um comentário sobre a ação de Zola no caso Dreyfus. O jornalista declara que, abrem aspas, Emílio Zola, o majestoso ciclone das letras, trabalha cheio de consciência para a reabilitação de Dreyfus. Fecham aspas. Em seguida, produz uma crítica à França, que repeliu o escritor e, assim, manchou com uma nódoa a sua fronte majestosa. Ao referir-se a Zola como o majestoso ciclone das letras, o articulista sugere que o escritor teve um efeito poderoso e revolucionário no campo literário e enfatiza sua habilidade em criar obras impactantes, inovadoras, que provocam reflexão sobre a sociedade e sua política. Sua capacidade literária é atrelada à luta, no caso, que abalou as estruturas da França, revelando a injustiça contra Dreyfus. Esses artigos revelam o reconhecimento da capacidade literária do escritor, isto é, seu capital simbólico acumulado, que, por sua vez, contribuiu para o efeito de validação da causa. Ou seja, não é qualquer escritor que poderia defender a revisão do processo de Dreyfus. O fato de ter sido Emile Zola, o escritor naturalista e autor do Surgomacar, quem assumiu uma campanha na imprensa em favor do capitão Dreyfus, foi essencial para o novo direcionamento do processo. Outros escritores já haviam iniciado esforços para a revisão do caso, como Bernard Lazard, sem, no entanto, alcançarem o efeito esperado. Só Zola, já com capital simbólico acumulado, baseado na autonomia do campo literário, obteve resultado significativo na revisão do processo. Alain Pagès afirma no livro Le Paris d'Emile Zola que, abrem aspas, e faço aqui uma tradução livre, Zola tem consciência de ser, naquele momento preciso, o maior escritor de língua francesa. Ele acredita que pode desempenhar um papel decisivo no palco da história. Fecham aspas. E acrescenta ainda, Zola intervém no momento certo, porque ele tem a impressão de que ninguém, além dele, poderia realizar o que ele estava fazendo. Além dos termos que exaltam o nome do escritor, é comum encontrarmos referentes que o identifiquem por meio de seus livros. As escolhas dos jornalistas são carregadas de sentidos e nos direcionam para o fato de que eles não apenas conhecem a obra do escritor, como associam os aspectos de sua literatura ao seu envolvimento no caso Dreyfus. Essa escolha parece, portanto, não se basear apenas na popularidade dos romances, mas nos valores que transmitem na sua estética e nos seus temas. Jurema, cronista do jornal republicano O País, que publicou semanalmente na coluna Preto no Branco entre janeiro e março de 1898, dedicou alguns artigos em defesa de Zola e do caso Dreyfus. Em 28 de fevereiro, manifestou sua reprovação à perseguição francesa contra o escritor. E ele diz o seguinte, nós outros, os teus fiéis admiradores, no caso, admiradores da França, ele se refere à França, de sempre e discípulos humildes, mas não afinamos contigo desta vez e ao teu conspio e Zola respondemos com toda a força do nosso pulmão. Honra a Zola. Nesse artigo, o jornalista refere-se a Zola como o grande escritor épico do Germinal e da Debaclo. Outras obras são usadas para identificar Zola durante seu envolvimento no caso do Raifício. Em artigo intitulado Emílio Zola, publicado em 7 de abril de 1898, no Pacotilha do Maranhão, o articulista Paulo Arruda defende o posicionamento de Zola no caso, após a sentença que o condenou a um ano de prisão e a 30 mil francos de multa. No entanto, diferentemente dos artigos de seus coetâneos que demonstravam admiração pela obra do escritor, Arruda declara que não tem em Zola a sua preferência literária, embora reconheça o seu trabalho. E ele diz o seguinte, A ninguém penso podem ser proibidas preferências em literatura. Eu que tenho as por outros e bem decididas, senti-me cansado com a leitura dos livros do Sr. Zola, sem querer com isso, duvidar do estupendo talento que ele possui. Ele declara não ter lido a obra completa de Zola, embora tenha sido leitor de boa parte do Zogon Macar, e refere-se ao escritor como, abre em aspas, o grande escritor do Assomuar, do Germinal, do L'œuvre, de la Foute de la Bémurret. As obras escolhidas por Arruda parecem ter algo em comum, a crítica a instituições de poder ou autoridade. Enfim, não podendo avançar mais nesta longa lista, retomo a Gazeta da Tarde, Folha do Rio de Janeiro, que se destacou nos anos anteriores contra o abolicionismo. Nela, o jornalista Orlando Teixeira, que assinava a coluna Tretas no Folhetim do Jornal, abre seu artigo de 15 de fevereiro de 1898 assim, abre em aspas, Emile Zola, o extraordinário autor da Bette de Mene, da Joie de Vivre, escreve agora a mais colossal das suas obras na defesa do capitão Dreyfus. Fecham aspas. Retomemos as obras citadas para pensar no que elas teriam a ver com o posicionamento de Zola no caso de Dreyfus. La Fote de Labé-Mouret, quinto romance dos Rubon Macar, retrata as impasses do padre Sérgio Morret, que se sente atraído pela jovem órfã Albina. O livro se detém nos conflitos internos do padre, revelando a tensão entre suas crenças religiosas e suas inclinações humanas, além de expor as intrigas do meio clerical. O romance questiona as estruturas religiosas e moral, explorando a complexidade da natureza humana e as lutas entre a fé, o desejo e a tentação. Zola denuncia a repressão e a hipocrisia da instituição religiosa. É preciso levar em conta que a igreja católica teve um papel importante e complexo no caso Dreyfus. Figuras conservadoras atravessadas pela ideologia da igreja e pelo antissemitismo assumiram a culpa de Dreyfus posicionando-se como fortes anti-Dreyfusar. O sétimo romance dos Rougon-Macquart, La Sommoire, foi um sucesso de escândalo. No Brasil, teve um bom acolhimento da crítica quando lançado em 1877, além de uma boa recepção da adaptação teatral que circulou no país em 1881. A narrativa segue a vida de Gervais Macquart, uma lavadeira, e representa as precárias condições de vida dos trabalhadores parisienses, lançando luz sobre o vício pelo álcool e os efeitos corrosivos da pobreza. O romance revela como o silêncio e a conformidade da personagem podem levar a consequências trágicas para ela e sua família. Além disso, Zola produz uma denúncia ao representar certa fatia da sociedade parisiense, destacando problemas sociais negligenciados pelas autoridades, como a miséria, a saúde mental e o alcoolismo. O romance revela, portanto, a busca do escritor em expor questões sociais pouco destacadas pela literatura. La Joie de Vivre, de 1884, foi o décimo segundo romance da série dos Rubens Macars. Nesse romance psicológico, Zola descreve a história íntima de Pauline Quenu, uma jovem órfã, que passa a viver com seus parentes, a senhora e o senhor Chantot e seu filho Lazar, por quem se apaixona. Pouco a pouco, a família gasta sua fortuna e a jovem não alcança o sonhado casamento com Lazar. O romance explora a complexidade das relações humanas e as consequências das escolhas individuais, destacando como a verdade fica oculta atrás das aparências. Seu título se pretende irônico, uma vez que Pauline vive uma vida sem satisfação, e assim como em outros romances, Zola mergulhou nas complexidades da psicologia e do comportamento humano. Isso está de acordo com a abordagem naturalista que busca entender as motivações e instintos humanos. É possível que o jornalista, leitor de Zola, tenha entendido que a exposição da natureza humana feita pelo escritor é uma característica compartilhada em sua luta pela justiça no caso de Reifus. Germinali, décimo terceiro romance do Zougon Macar, publicado em 1885, é hoje um dos livros mais famosos do escritor. Ele retrata as lutas e as condições precárias dos mineiros e trabalhadores nas minas de carvão do norte da França. Embora Germinali trate da greve dos trabalhadores e o caso de Reifus se concentre em um caso de injustiça e conspiração, tanto no romance como em sua atuação no caso, tanto o romance quanto em sua atuação no caso, são baseados na temática da justiça social, da verdade e da luta contra as adversidades. L'œuvre, décimo quarto volume dos Rougon Macar, por outro lado, traz Claude Lancier, filho de Gervais Macar, como protagonista. O romance reencena o mundo dos artistas e explora a luta de Claude para equilibrar suas aspirações artísticas com a realidade do mercado e as expectativas da sociedade. Seu desejo de criar uma obra inovadora pode ter levado a Ruda a elencar esse romance, já que o personagem demonstra resistência à conformidade, recusando-se a se submeter às ideias convencionais. Nesse sentido, podemos fazer um paralelo com a atuação de Zola no caso de Reifus, já que o escritor, em busca da verdade e da justiça, estabelece um conflito com uma estrutura de poder. Nesse caso, não mais a academia, mas com o exército. La Bette Mene, publicado em 1890, 17º romance do Zogon Macar, tem como tema o mundo ferroviário. Ele também explora questões relacionadas ao meio judiciário ao acompanhar a investigação de crimes cometidos na ferrovia e há uma tensão na busca pela justiça legal. É possível que Orlando Teixeira tenha escolhido esse romance pelo fato de ele ter sido construído em torno de crimes, indicando que Zola reconhece os mecanismos de investigação. Outro romance citado, La De Bacla, que é o penúltimo do ciclo do Zogon Macar, ou seja, 19º, se passa durante a guerra franco-prussiana e o título refere-se à derrota humilhante das forças francesas, assim como ao colapso moral e emocional dos personagens. O romance também apresenta uma visão crítica das lideranças militares e políticas que levaram a França à derrota. Há uma característica, há uma crítica ao nacionalismo cego e uma denúncia da corrupção e das injustiças presentes em instituições de autoridade como o Exército. Bem, livros de outro ciclo também são citados e no exemplo que eu trouxe para hoje, no periódico O Fluminense de Niterói, o advogado anarquista e socialista libertário Benjamin Mota figura influente da sociedade da época escreveu um artigo intitulado Zola publicado em 29 de julho de 1899 no qual exalta sua obra e se refere ao escritor como abrem aspas o grande e imortal autor do Germinal e do Paris. Fecham aspas. Não é estranho que Mota tenha escolhido Germinal para destacar o nome do escritor já que esse livro é considerado uma narrativa de justiça social. Paris, por outro lado, é o terceiro e último livro do ciclo Letroisville de Zola e havia sido publicado apenas um ano antes em 1898. O romance acompanha Pierre Romain que retorna de sua viagem de Roma sem fé mas com o desejo de ajudar os pobres. Contudo, percebe que os problemas sociais só podem ser resolvidos por meio de uma organização mais justa da sociedade. Diferentemente do Zogon Macar que se passa no Segundo Império nesse romance Zola pinta um quadro da Paris contemporânea lançando luz sobre o mundo social, intelectual e operário além de transpor questões políticas complexas como os atentados anarquistas ocorridos em 1892 e o escândalo do Panamá. Zola coloca assim em evidência a República Republicana. Para a composição do romance e a criação de seus personagens o escritor estudou o anarquismo o socialismo e o positivismo revisitando as ideias de Pierre-Joseph Proudhon que era anarquista Charles Fourier que era socialista o Conde de Saint-Simon socialista utópico Auguste Comte positivista entre outros. Apesar de dar espaço para as ideias anarquistas por meio das relações sociais de Guillaume o irmão de Pierre no romance Zola critica a falta de espírito científico desse pensamento e impele Pierre a conduzir Guillaume a razão a razão Para Zola abrem aspas somente a ciência é revolucionária fecham aspas Por isso o escritor pretende fechar o ciclo com um sonho de justiça social cito aqui Mitterrand Não nos parece estranho Benjamin Mota ter escolhido esse romance para se referir a Zola uma vez que ele explora as ideias de grupos anarquistas O que nos parece curioso no entanto é o fato de O Fluminense jornal ligado ao partido conservador dar espaço para o artigo de um anarquista Por outro lado vale ressaltar que seu artigo aparece no final da quarta e última página da edição logo abaixo dos anúncios o que não é frequente fato que pode demonstrar a preocupação do jornal em distanciar esse autor dos demais mas ao mesmo tempo mostrar-se em conformidade com seu elogio diante da atuação de Zola no caso de Reifus E concluindo a defesa do capitão de Reifus está enraizada no compromisso de Zola com a verdade e a denúncia das injustiças na sociedade Ao examinar os romances citados na imprensa podemos encontrar paralelos temáticos e ideológicos que se relacionam com seu combate no caso do Reifus como o compromisso com a verdade e a justiça a denúncia social a crítica a aspectos de algumas instituições sociais etc. A convicção do escritor em enfrentar as verdades inconvenientes e desafiar as estruturas de poder é uma constante que aparece tanto em sua literatura quanto no seu ativismo durante o caso de Reifus Ao analisar esses poucos exemplos selecionados para esta comunicação percebemos que o reconhecimento literário de Zola é usado como elemento de validação para o apoio dos brasileiros A luta de Zola pela verdade e pela justiça na literatura é associada ao caso Esses valores são frequentemente retomados pelos articulistas ao analisar a sua conduta e o fato de Zola escritor com grande acúmulo de capital simbólico intervir no caso de Reifus foi essencial como aponta Pierre Bourdieu para a sua atuação como um intelectual ou seja como um agente reconhecido capaz de agir no campo político através das normas do campo literário Zola que usava a pena para representar a verdade em seus romances a usa então para combater a injustiça advogando num campo que não é o literário essa dinâmica é compreendida e ressaltada pelos jornais brasileiros que apontam para o leitor os valores que constituem os pilares de sua obra e assim eu termino a comunicação e muito obrigada aplausos Obrigada. Parabéns à mesa pelas excelentes apresentações. Eu vou fazer uma pergunta para cada um rapidamente, para não ter muito tempo. Primeira, Rose, você falou do romance idealista, eu queria que você explicasse melhor o que é isso, porque essa é uma categoria que não circula no Brasil, e o que significa isso, de onde veio isso, como é que isso explica o Jorge Onê? O Daniel, eu estou pegando o João de Minas, que você falou, o João de Minas não tem nada a ver com o João do Rio. Essa é uma associação errônea por causa do nome. Ele é posterior, ele está fazendo na década de 20, 30, o João do Rio está morto já quando ele está escrevendo. E ele tem dois tipos de produção, uma produção gótica de crime e uma produção erótica. O que eu estou pegando, eu estou impressionado com esse cara, com esse João de Minas. Eu estou orientando, olhando para ele. E, Eduarda, eu esqueci, eu queria te perguntar. Eu ia perguntar uma coisa, esqueci. Mas, parabéns, eu conheço a pesquisa, e quero parabenizar a mesa pelas excelentes apresentações. Obrigada. Obrigada. quando eu vou fazer minhas questões em francês. É uma questão para Rose. Eu me perguntava se havia de ruas, jorgenais, nas cidades do Brasil. Se havia, porque isso é uma coisa que se desenvolve na história, na França, de estudos de l'autonomia, ou seja, os nomes de ruas, e o que isso pode significar uma política de cidade ou uma política de Estado. Então, há-t-se das ruas, das balevras, das avenidas de Jorge Honnay, que ele testaria de essa presença, que ele mantinha, finalmente, ao-delá da presse. E uma questão também para Daniel. O que é interessante em l'œuvre de Lorrain, é que há uma forma de confusão entre o homem e a obra. É a-t-se que, em l'œuvre, em tellement a construção de uma imagem, de uma icônea, que isso entraîne uma forma de confusão entre o que ele escreve e a figura escandaleuse que se manifesta em espaço público e que faz com o clá, com o duel por exemplo, que são sempre publicisados na presse. E me parece que isso construiu uma sorte de êtos paradoxal, escandaleu, em fato, em relação a Laura. E obrigado por Dreyfus, mas não tenho perguntas. Obrigada. A gente vai fazer as perguntas todas juntas, como pode ser? Tá bom. Parabenizar a mesa pelos excelentes trabalhos. Pedi desculpa para a Eduarda. Meu celular estava sem som, de repente começou. Mas assim, eu teria uma pergunta para a Rose sobre o Jorge Ané também. Teve uma crítica, agora não lembro exatamente qual, que fala da questão dele ser um gênio ou se ele é um escritor ruim, etc. E fala sobre tradução modificada. Por que modificar a tradução? Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso, porque vendo os jornais, a gente vê muito, por exemplo, tradução livre, a gente vê muita adaptação, a gente vê contos modificados. Você poderia falar um pouco a respeito disso, em relação ao Jorge Ané, se você identificou traduções totalmente modificadas, livres, mudanças, ou recriações a partir da obra do Ané? Uma outra questão em relação ainda a esses 58 folhetins que você encontrou de respeito a Roman Feiton, quer dizer, a romance folhetim, a ficção curta, o que apareceu nesses 58 folhetins? E, para o Daniel, uma curiosidade, eu sei que você delimitou bem a pesquisa de 1880 a 1920, e que você começa com aquela citação do Brito Broca, falando exatamente que hoje o Jean-Lohan começa a ser esquecido, etc., mas que no início do século tinha uma grande notoriedade no Brasil, principalmente no meio intelectual. se você chegou, embora você tenha delimitado a pesquisa até 1820, porque a gente vê um crescimento exponencial, inclusive, você teve a curiosidade de ver se realmente caem a partir de 1820. É isso. Bom, mais alguém? Eu lembrei que eu ia falar para a Maria Eduarda, que eu tenho uma Maria Eduarda aqui orientando. É a questão do norte, nordeste, sudeste, porque isso é uma categoria que não existia no século XIX. Então, as suas fontes estão anteriores à criação da ideia de nordeste e sudeste. Estou te falando isso porque me falaram também. Eu também cometi esse erro. Inclusive, o artigo publicado na revista Interfaces, que é o meu artigo mais visualizado, está lá, falando em nordeste no século XIX. Então, assim, não existe nordeste nem sudeste no século XIX. Rio de Janeiro é sul, e Maceió, Alagoas é norte. É só uma questão de metodologia. Justamente, Eduarda, eu não sei se eu entendi bem, mas você mostrou que a recepção da polêmica, todo o caso Dreyfus, no Brasil difere da polêmica na França pela adesão que os brasileiros que você localizou como manifestos na imprensa eram muito, vamos dizer assim, admiradores do Zolar. Então, na verdade, eles protestam em relação às posições contrárias ao Zolar devido à consagração dele aqui no Brasil como um grande, um gênio, um autor. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque quando a gente lê a recepção do Zolar, nem sempre foi assim aqui no Brasil. Então, isso já no final do século, mas, na verdade, no início ele foi bastante criticado e foi bastante reprovado, digamos assim. Então, eu queria que você comentasse essa associação que você fez entre o tipo de recepção e a visão que os leitores têm sobre a obra dele, a pessoa dele. Eu notei as perguntas, porque minha memória jamais daria conta das perguntas. Vou começar pelo romance idealista. O romance idealista era contemporâneo ao naturalismo, mas com muitas diferenças e até meio que inverso, meio que oposto ao naturalismo. Em vez de escolher o real como base, ele escolhia o ideal, por esse idealismo. Então, ao contar as histórias, escolher sempre o lado da virtude, a parte mais sentimental, essa exaltação à virtude até meio que com fins didáticos, talvez. A gente está sempre falando do que é bom, o que é belo. Tem um texto até do Brunetier, em que ele comenta sobre idealismo e ele fala que a arte foi criada para ser bela. Ninguém coloca uma criança de castigo e fala agora você vai ler um romance, um romance naturalista, algo ruim, que tem coisas talvez polêmicas ou desagradáveis, fala de questões fisiológicas e tudo. então, tem essa ideia do belo, do ideal e também o narrador em geral dá opinião também, até por meio de adjetivos, ele fala a virtuosa, a Claire de Beaulieu. Então, ali ele já dá meio que uma opinião sobre aquela personagem, sobre o caráter daquela personagem, ele não é imparcial, como seria no naturalismo. então, seria essa escolha do ideal de virtude, beleza e, enfim, sentimentos bons. A segunda pergunta foi sobre a Rue Georgenet, o Brésil. Eu não sei se ele é, mas eu sei que em França há essa questão de nomear a Rue d'après os artistas, os escrevores, etc., mas aqui no Brasil eu não encontrei a Rue Georgenet. Nas minhas pesquisas, eu nunca encontrei uma Rue Georgenet no Brasil, mas eu posso procurar melhor, seria até interessante isso encontrar. Talvez, se eu encontrasse, seria em homenagem ao ator Georgenet, da Silva, como temos alguns aqui. na minha época era Michael Jackson da Silva, já era uma coisa mais anos 90, bem famoso, mas é bom, enfim, século XIX, então posso procurar, mas acho que não deve ter mesmo. Sabrina, em relação à tradução, aquela crítica era sobre uma peça, na verdade, Valentim Magalhães e o irmão Henrique Magalhães, eles costumavam extrair peças, dramas, a partir da obra de Georgenet, então talvez por isso essa tradução modificada, adaptação em relação ao teatro, do que cabe ou não no teatro, muitas vezes o romance tem que ter partes cortadas ou acrescentadas, mais peripécias para prender a atenção do público no teatro, fazer rir ou fazer chorar, depende como era um drama, provavelmente seria algo mais sentimental, que seria mais característico do Georgenet, o melodrama também, enfim, então essa a tradução que estava escrito ali na crítica seria no sentido do teatro mesmo e por isso provavelmente essa adaptação, e eu não consegui ainda analisar muitas traduções do Ané, traduções de romances, então eu não tenho como te falar se tem muito essa questão, estou trabalhando agora no mestrado a parte da adaptação teatral, comparando a peça original, o romance original com a adaptação feita pelo próprio autor, adaptação para o teatro, e aí eu já posso dizer que sim, havia modificações, mas com relação a essa limitação mesmo do teatro. Ah sim, você tinha perguntado também 58 folhetins, em geral, os romances de o Ané, em geral, eles eram publicados primeiro em volume, pela editora Paula Landorff, então não seria o formato de Romain Feiton, seria primeiro romance e depois cortado para publicar em folhetim. E eu encontrei um conto publicado nos jornais do Brasil, A Borboleta, mas eu não encontrei, diz que é de Jorge Ané, mas eu não encontrei, não encontrei esse conto na obra de Jorge Ané em francês de forma alguma, então talvez possa ser uma atribuição incorreta, até, não sei, aí já estou conjecturando, mas talvez para chamar a atenção do leitor, porque eu vi já um outro romance de um outro autor sendo anunciado como se fosse de Jorge Ané, e não é. Então talvez fosse para aproveitar um pouco da fama do Ané, mas aí eu estou conjecturando mesmo. Mas em geral, era de romance para folhetim, não criado como romance esse folhetim. Acho que era isso, não é? Essas três perguntas. Obrigada. Leonardo, pois é, essa é uma questão bastante curiosa, parece que a aproximação entre João de Minas, João do Rio, Jean Laurent é muito pelo nome, mas quando eu encontro essa crítica, eles associam justamente por esse conteúdo gótico e erótico que também tem no João do Rio, por exemplo, de Dentro da Noite. Então, ainda que sejam obras muito diferentes, eles aproximam talvez por esse desejo de causar escândalo, desejo de chocar com sensações fortes. Eu acho que é por aí essa relação. Mas, de fato, o que chama mais atenção à primeira vista é o de Minas do Rio. E acho que não vai mais além disso também. Vou responder primeiro a Sabrina e depois a professora Gouverzi. Sabrina, eu ainda não identifiquei exatamente quando ele cai. Eu suponho que seja a partir da década de 30, porque eu já vi por alto a década de 20, eu sei que ainda tem muito material comparado ao que eu vi até 1919. É, ainda mais que ele é de 10? É, sim. E há casos bem interessantes que eu já pude vislumbrar. Um dos autores que eu trato na tese, que é um autor pouco conhecido, que é o Raul de Polilo, ele dá uma longa entrevista ao Correio Paulistano falando de sua relação com a obra de Lohan. E Lohan é citado nos seus romances, então, eu acho que vou ter mais material, só que em algum momento, imagino que por volta de 1930, sobretudo, talvez, pela voga do romance de 30, essa literatura já vai ser vista como de uma outra época mesmo. mas isso é bem interessante porque muitas vezes há essa impressão de que a literatura decadente se encerra em 1900 e a partir, sobretudo, da final da Primeira Guerra Mundial não haveria mais literatura decadente na França e no Brasil. Isso é falso. A década de 20 tem muitos romances ainda que estão fazendo obras em pleno diálogo com Lohan, Wismans e outros escritores decadentes. Então, é algo que eu pretendo analisar. E lá, eu passo a a questão de Mme Reverzi. Obrigado por sua pergunta. Eu estou totalmente de acordo. Há realmente esta juxtaposição entre Lohan, homem e Lohan, auteur, écrivain. E seu biógrafo, Antonell, afirme que foi um projeto, algo que eu voulo, uma forma de entrar no mundo literário, de fazer um escritório para atrairar a atenção a seus escritos. E, de um lado, podemos dizer que ele a realmente um escritório, ele se fez cometer, outre as demandas de dedicação ao Wismans, ao Barbé d'Orivi, ao relacionamento com Gustavo Moreau. Mas, de um outro lado, ele se fez cometer por esse tipo de mauvaise publicidade, de mauvaise presse, e mesmo ao Brésil. Então, quando ele mora, a ver os comentários de seu escritório, que souligam seu talent de artista, sua forma de escrever, suas beias ideias, mas, em mesmo tempo, ele é sempre um mas, c'était um homem scandaleu, mas, c'était um homem de comportamento abominável, e, voilà, eu penso que essa segunda parte de sua recepção a contribuído à sua nobito. Obrigado. Vou tentar responder rapidamente. Leonardo, obrigada pela pontuação. É algo que o Pedro sempre me lembra, mas eu fiquei preocupada em fazer um panorama para mostrar no Brasil inteiro, acabei usando do anacronismo, mas obrigada pela lembrança aqui. É sobre a Orna. Bom, o posicionamento dos jornais brasileiros, ele se difere dos jornais franceses logo de início em relação ao caso de Reifus. Na França, houve um processo paulatino de adesão dos jornais, segundo Christophe Charles. Então, os jornais, eles começam mais resistentes, então, a gente tem alguns que se demonstram mais Dreyfusar, outros, mas a maioria ainda é anti-Dreyfusar, só que aqui no Brasil eles se demonstram logo de imediato Dreyfusistas, Dreyfusar. E toda vez que eles vão apoiar o caso, com exceção de alguns, obviamente, mas sempre que eles apoiam o caso, eles retomam o nome do escritor e a sua obra. Obviamente, a gente pensa que o caso Dreyfus eclode ali com o envolvimento de Zolar logo no final do século, então, 1898, 1897, 98 e em diante, e nessa época o Zolar já tinha publicado todos os livros, já tinha fechado o ciclo do Zogon Macar, já tinha entrado em outro ciclo, e ele já era mais reconhecido. É claro que eu teria que fazer uma análise crítica das obras dele para ver como é que foi esse processo de reconhecimento aqui no Brasil, e isso não é pesquisa para uma pessoa só, porque são 25 mil ocorrências do Zolar no Brasil, então, não dá para fazer isso. O que eu tenho é, no meu mestrado eu estudei La Somoie, que é um dos livros mais rechaçados do Zolar lá na França, mas ele foi bem recebido no Brasil, sobretudo quando vem para a adaptação teatral. Então, parece existir aí um processo de reconhecimento da obra do Zolar de uma maneira diferente da França. Mas, o que talvez ressalte mais é que eles reconhecem muito os valores que são empregados no naturalismo. Eu trouxe aqui um exemplo de um jornalista que não gostava da obra do Zolar, mas que reconhece os valores de verdade e de justiça que estão presentes na estética naturalista. Então, apesar de não ter a preferência literária, como ele diz, esses valores que o Zolar desenvolveu ao longo da sua trajetória literária são associados diretamente à sua atuação. Então, é porque ele buscou durante toda a vida, durante toda a carreira literária, expor a verdade e a denúncia social, é por isso que ele está fazendo isso no caso de Raifus. Então, pode ser que o reconhecimento não venha pela preferência literária, mas pelos valores que essas obras carregam. Creio que seja isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.